Tic-tac Os segundos que faltam pra te ver Tic-tac, tic-tac Doce e tic-tac O meu coração tá batendo Louco pra te ver Louco pra te ver Tic-tac, tic-tac Tic-tac, tic-tac É meu sol Que toda manhã Vem pela janela pra me acordar Esse amor Tão doce e diferente Cresce e de repente Eu sempre digo que sim E os contos Tic-tac, tic-tac Doce e tic-tac Conto os segundos que faltam Pra te ver Tic-tac, tic-tac Doce e tic-tac O meu coração tá batendo Louco pra te ver Louco pra te ver Se eu tiver que te esperar Tudo bem, não vou me importar Se escuta um tic-tac, tic-tac Tic-tac Doce e tic-tac Conto os segundos que faltam Pra te ver Tic-tac, tic-tac Doce e tic-tac O meu coração bate louco Pra te ver Tic-tac, tic-tac Doce e tic-tac Conto os segundos que faltam Pra te ver Tic-tac, tic-tac Doce e tic-tac O meu coração tá batendo Louco pra te ver Louco pra te ver Tic-tac, tic-tac Tic-tac, tic-tac Tic-tac, tic-tac Tic-tac, tic-tac 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 Tic-tac